E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar ensinando um tutorial muito fácil, mas que resolve um grande problema que é desabilitar o Windows Defender. Por que desabilitar? Porque ele ocupa muita memória. Por exemplo, aqui no meu ele está ocupando... É o processo que mais está ocupando memória. Então, vamos desativar. Primeiro passo, vocês devem entrar no Google. E digitar Defender, Control. Vou entrar no primeiro site. Descer e encontrar o botão de Download. Clicando em Download, pode fechar essa página de anúncio. Ele vai estar iniciando, em alguns segundos, o Download do Defender Control. Depois que baixou, vocês podem abrir com o InRar e extrair para a área de trabalho a pasta do programa. Depois de extrair, vocês vão entrar na pasta e executar o aplicativo do Defender Control. Vamos permitir. No computador de vocês vai estar verde, o que significa que o Windows Defender está em execução. Então, vocês vão simplesmente clicar em desabilitar o Windows Defender. Pronto. Pronto. Agora, está desabilitado. Você pode reiniciar o computador, desligar, que ele sempre estará desabilitado. Pode fechar a janela. E se quiser excluir a pasta, excluir o arquivo de download, tudo bem. Como vocês podem ver aqui, já não existe mais o antivírus. Então, é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. E é isso. Até mais.